Se você é um jogador da antiga, tá ligado que no Bombapete era muito insano meter gols de falta Mas era também ao mesmo tempo muito complicado fazer uma sequência em jogos decisivos E no vídeo de hoje a gente terá um experimento e um desafio pra cumprir Isso porque vamos ter que jogar só uma partida Mas nessa única partida a gente terá que meter 10 gols E não são 10 gols comuns, são 10 gols de falta 10 gols de falta numa única partida de Bombapete é o desafio desse vídeo E se já achou interessante comenta aqui embaixo E se quiserem no PES, no EFootball, no FIFA, no IFC Comenta aí também que eu quero ver e a gente vai fazer A gente vai ter que jogar no nível máximo que tá disponível aqui E dá uma ligada como tá a escalação do Flamengo A gente vai com eles porque tem jogadores melhores ali em batida Principalmente o Arrascaeta que aqui no Bombapete é muito apelão pra cobranças de falta Consegui a primeira rapaziada E ela foi em cima do Arrascaeta e aparentemente vai lesionar ele E a gente vai ter que cobrar com outro cara Olha lá mano, é tiração vai, é tiração pra cima da gente Mas o Gabigol já tem a estrelinha ali de batedor de pênalti E dos caras que eu tô vendo, ele é melhor que o Delacruz, é melhor que todo mundo Vamos lá, o Davi Luiz também é bom, mas é pra uma pauta mais longa Vou bater com o Gabi Rapaziada, tá muito na ponta, a gente vai ter que chutar forte hein Senão não vai ser gol não, 25 metros Capricha, Gabi vem pra bola no travessão moleque E o Delacruz faz o gol ali no rebote Tu tá maluco Olha só a batida do Gabi O Cássio foi nela Acho que nem dava pra fazer né O Cássio ia tocar Mas realmente a gente bateu muito bem É o primeiro gol véi Não foi direto, mas deu rebote né Ninguém do Corinthians tocou nela Então de certa forma é gol Vamos seguir Se pá, a gente chega lá no final, a gente faz 11 Caso esse aí não conte Cá vem mais uma pauta rapaziada É naquele esquema Vamos com o Gabi Eu acho mano que o Arrascaeta já voltou molecada Só que o Arrascaeta tá lesionado Olha só a sacanagem véio 26 metros, muita pancada Gabigol vem com ela Garoto Garoto Gabi, Gabi, Gabi Gol Se aquele lá pode ser que não conte Esse é certeza que foi na rede E vai ter que ser todos aí com o Gabigol né Aqui no jogo ele tem as melhores cobranças E o Arrascaeta tá lesionado Cara, essa batida foi forte O Cássio ainda chegou a tocar nela Mas sem chance né véi Foi uma pancada Se a gente não tivesse chutado forte O Cássio pegaria Nível mais difícil O goleiro é muito bom Cavamos mais uma Cavamos mais uma rapaziada E vai ter cartãozinho aí pro jogador do Corinthians Falta com o Gabi Cara, aqui tem que ser mais de categoria Uma bola mais fraca Rapaziada, aqui não é força É jeito O Pedro chuta mais fraco que o Gabi Aí pode ser melhor bater com ele Vamos ver Vai se dá bom Vai que dá bom Vai que dá muito bom O gol do Pedro O terceiro rapaziada Não, a gente tá muito bem cara Três batidas, três gols né Aqui ela pegou no travessão Talvez não vai contar Mas a gente vai em busca então de onze Pedroca Travessão Nem tocou né Nem na trave Sem chance pro Cássio Bola aqui mais perto mano É muito mais tranquilo de fazer ó Você consegue meter a curva ali E o Cássio Por mais que ele seja grande Ele não chega E aí Aqui no Bombapete É diferente mano No Bombapete O Yuri Alberto faz gol Eles diminuem Tá no nível mais difícil né É evidente que a gente ia tomar gol Cavei mais uma moleque Mais uma agora a vinte e cinco metros Aí é com o Gabi Chamei o Pedro de novo Pra enganar o Cássio Mas vamos chutar com o Gabi Gol Golaço Golaço do Gabi O terceiro dele Aliás um foi do Delacruz né De peixinho se eu não me engano Primeiro Ah mas de falta o Gabi tem dois cara E tem ali um do Pedro Olha só essa batida rapaziada Corta a luz do Pedro Eu segurei no botão pra frente Pra quem tá perguntando Mas tem um tutorial que eu fiz aí no Youtube Ensinando a cobrar Faltas no Bombapete Funciona no PS2 No PSP Onde tu quiser mano Enchemos o pé E de novo O Cássio toca nela Concentra Gabigol Consegui mais uma Mano Os vinte e quatro metros É com o Gabigol hein Tem que caprichar velho Eu acho que nem precisa tanta força É mais jeito Vem Gabi pra batida Na junção das traves Eu não acredito mano Nossa Nossa primeira perdida né Deu rebote aqui pro meio Mas vamos Vamos seguir cavando mais uma E ele deu Ele deu mais uma falta E aqui tá mais perto Aqui tem que ser com o Pedroca Só pra quem tá curioso E ver o overall dos nossos cobradores Ó A gente não tá Atrapasseando não São os overalls que tem aqui no jogo Esse é o Bombapete da Geo Matrix Eu queria bater muito com a Rasca Mas ele tá Lesionado né cara Aí fica complicado Vou bater com o Davi Luiz Vamos ver se vai dar bom Nessa cobrança Mano do céu Com o Davi Luiz Rapaziada Aonde essa bola foi cara Ele tinha um chute mais fraco Que o Gabigol Aí eu experimentei Mas a gente perdeu mais uma chance Tá de sacanagem Vamos ver agora Se a gente cava essa com a Rasca Se ele tomar uma falta aí O Rasca sai né Ele tá muito cansado Já veio uma falta agora Do meio da rua Manos Do meio da rua E o melhor pra cobrar aqui Definitivamente É o Gabigol Vai ser difícil fazer com o Gabi daqui Cara Mas vamos lá Enche o pé Gabi Enche o pé Garoto Passa perto Mas não dá né Dali o Cássio pega também Ó Ele já tava no canto Por mais que a gente chute forte No Bombapete Ele não sai tão forte assim Grande falta aí com o Davi Luiz Vamos caprichar garoto Nossa senhora mano O Davi Luiz A gente não consegue fazer com ele Não dá Deixa quieto Vamos tentar com os próximos O negócio é Gabigol e Pedro mesmo Vamos chutar forte hein Gabi Vamos chutar forte Gabigol Golaço moleque Golaço Esse parece que o Cássio não tocou moleque Não tocou Nossa Foi a melhor cobrança de falta até agora Não dá pra bater com o Davi Luiz Ó Tem que ser o Gabigol Mandou lá no ângulo Metemos muita curva Ela foi Sem chance alguma Pro Cássio chegar Cinco Cinco de falta Contra um normal Do Corinthians 20 centímetros 27 metros Assim como outro gol Mas agora pro outro lado Será que dá Vamos lá Gabi Vamos lá Gabigol Pegou o danado do Cássio Dessa vez ele buscou moleque Seria o nosso sexto Cavei Cavei Ela na entrada da área E aí é o Pedro Pedro já tá chegando E a gente de tanto sofrer falta Com o Gabigol Aparentemente o Gabigol Também vai se lesionar Do mesmo jeito Que o Arrascaeta Olha só o drama Mano Só passar da barreira Já era Mano O Cássio não vai chegar Vamos lá Vamos lá Pedro Toca Toca na trave E entra É o sexto do Mengão Dois de falta do Pedro Três do Gabi E ainda teve aquela bola Que bateu na trave E deu rebote Mas tá aí A cobrança do Pedro É bem mais cadenciada Do que a do Gabigol A gente mandou muito Mas muito no canto Terminamos aí o primeiro tempo Olha só O Corinthians finalizou 22 vezes A gente finalizou 12 Vai pra cima E mais uma Falta cavada Pelo Pedro E cara Ele tá pedindo pra bater Deixa eu ver se o Gabi Eu acho que o Gabi Se lesionou Rapaziada Olha lá Então o Gabi Arrascaeta É brincadeira Mano Isso é sacanagem Delacruz bate Delacruz tem potência 80 só Ali tem que ser mais força Um pouco Capricha nela Então o Pedro Acá vem pra bola O Cássio Toca nela Mas sem chance É o sétimo do Mengão Será que vai dar tempo? Já estamos aí No segundo tempo Demora muito Cara É cavar as faltas E a gente tá batendo bem Pedro ali não bateu tanto Mandei ela muito Não tão no canto Assim E quase que o Cássio segura 20 metros é pra tu Pedrão Só sobrou tu Moleque Golaço A gente tá batendo Mais tranquilo com o Pedro Do que com o Gabigol Cara Oitavo gol do Mengão Em cobranças de falta Só naquela pegada E ele tá dando sorte Porque a gente não tá batendo tão no canto Mas não sei qual é O Cássio ficou muito lá E a bola tá muito próxima Não deu tempo dele chegar Tomamos Tomamos Mais um do Corinthians A jogada dos caras ali Tiraram do Davi Luiz E botaram lá no cantinho E o Roberto de novo Mais uma falta rapaziada 27 metros com o Pedro Cara Dá pra bater ali Tá com curva Eu acho que a gente vai ter que pegar na pancada Mano Deixa eu ver Eu vou bater normal sem pancada Tem Pedro Nossa senhora Mas pegou mal pra caramba Ah lá Por isso Sabia Eu sabia O Pedro tá lesionado também Ele, o Arrascaeta e o Gabigol Por isso saiu aquele chute tão horroroso A gente tem que fazer mais dois no mínimo Ou três Dependendo se aquele primeiro não contou E ainda torcer pra ser outro cobrador Vai ter que ser outro Não dá pra bater mais com nenhum Só o Davi Luiz ainda Dos que a gente bateu Que não se lesionou Mas ele também não fez Então já tem o drama Mais uma falta no Pedro E ele se lesionou de vez É o drama rapaziada É o drama Jogadores do Flamengo reclamando Já tava cruzinha amarela Provavelmente vai ficar vermelho agora Gabigol também tá lesionado Só temos ali de batedores Cara, quem bate melhor Vamos com o Gerson 90 de chute Mas tá de muito longe Eu acho que não faz nunca Vem Gerson Caramba, mano Quase que o Coringa mete essa bola na rede O Cássio tirou Estranho, hein? Sei lá Eu acho que foi gol Eu acho que foi gol 20 metros pro Coringa Vai Gerson Vai Gerson É rede É gol do Mengão Malvadão Gerson Em cobrança de falta Caraca, mano Finalmente a gente fez com ele Ele tava batendo ali Na junção da trave Lá de longe Aqui mais colocada Ele faz E a gente teve que chutar Em linha reta Sem fazer curva Sem fazer curva nem nada E o Cássio não chegou nem perto Caprichei mais uma Com o Arrascaeta E agora mais uma lesão dele Desde o início do jogo Ele tá cruz amarela E vai ser carregado de novo Assim como o Pedro foi Mas o Pedro também tá aqui em campo Vamos lá, Gerson 22 metros Capricha nela Meu garoto Capricha nela Gerson Na trave Na trave Ai Perdemos a chance Mano Tomamos um golaço Do Corinthians Agora do Romero Romero de cobertura Mas tirou o Rossi demais Mano Golaço E De La Cruz 21 metros Vem o Gerson Pra bola 10 gols de falta 10 de falta Gerson Ele acertou uma na trave Com 20 Agora com 21 Ele não perdoa Sem chances Pro Cássio Que curva E a gente bateu No normal Não seguramos seta Pra baixo Nem pra frente Olha aí Só pro lado Pra fazer a curva Nunca que o Cássio pegaria São 10 ali Sem contar aquele Que a gente fez de cabeça Então vamos tentar fazer 11 Pra ser realmente 11 direto De cobrança de falta Direta pro gol Tomamos mais um Do Corinthians E Yuri Alberto Hat trick dele Mano Sente Sente o clima Opa Yuri Alberto Que fez essa falta E o clima Tá tenso O Gabigol Tomou outra pancada E já saiu Duas vezes A Rascaeta Duas vezes Pedro E vai agora Duas vezes Também o Gabigol Bora Gerson Vamos acabar com essa palhaçada Garoto Na trave Na mão do Cássio E não 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 sai o gol Cara E aos poucos A gente vai tomando o gol Fui tirar a bola O Romero Fez mais um Quinto gol Do Corinthians 10 a 5 Pegou o Gerson De frente Essa mano Essa não tem como errar Como Gerson chuta forte Vamos lá com o Davi Luiz A Rascaeta realmente saiu de campo A lesão dele foi tão séria que sumiu O Pedro e o Gabigol estão segurando Será que a gente faz Cara eu vou bater com o Gabigol Ele merece fazer mais um de falta Mesmo lesionado Bora Gab Nem precisa de curva Cara É só encobrir a barreira mesmo Vai na batida Gol 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 Acabou Acabou Olha a cara do Cássio Mano O jogo deu gol contra dele Mas é gol Cobrança de falta Fizemos 11 Porque o primeiro não valeu realmente Mas esse aí Speed Gab Lesionado Mano Lesionado A gente botou essa bola na rede Tamo junto sempre rapaziada E até a próxima Com outro experimento cabuloso Porque esse foi insano 10 gols de falta Numa única partida É verdade que a gente botou no tempo máximo Mas dá trabalho E sofrer as faltas também Dá pra ver também que fica no lucro A gente tá ganhando com 6 gols de frente Pro Corinthians Tamo junto É nóis Deixa o like Deu um trabalho danado Gravar esse vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau